Oi, alô, 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 oi, 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 oi. Bom pessoal, boa tarde, bom dia, meu nome é Felipe, eu sou parte do time de arquitetura de segurança da informação da Produban. A Produban, para quem não sabe, a gente vai passar os detalhes agora, mas ela é uma empresa do grupo Santander, é uma empresa que trabalha com serviços de arquitetura para o banco. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, meu parceiro, e ele vai começar explicando sobre a empresa e sobre toda a apresentação. Bom dia, meu nome é Gabriel, trabalho na Produban já há sete anos, hoje eu sou gestor da área de monitoração, automação e do Big Data. Foi um projeto que a gente começou há cerca de um ano e meio, dois anos, e eu vou passar para vocês aqui um pouco, explicar brevemente aqui o que é a Produban. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura e os dois casos de uso que a gente tem hoje, implantados lá em produção. Bom, a Produban é uma empresa de tecnologia do grupo Santander, a gente está espalhado em diversos países pelo mundo, e são mais de 5 mil pessoas em todo o mundo, e aqui é para vocês terem uma ideia da quantidade de informações, a quantidade de transações também que tudo isso gera. Então, aqui são os números, os números são altos que a gente processa, a gente tem aí petabytes no nosso data center, e a gente precisava utilizar essas informações. Isso gerava uma certa carência. Bom, aqui tem a motivação do projeto, então a Produban está com uma iniciativa bem forte de transformar todas as ferramentas possíveis da empresa em open source, a gente está trabalhando forte para isso, porque a gente acredita numa tendência e está investindo bastante também, apoiando bastante as causas de tecnologias open source. Então, junto com o Big Data, a gente também está trabalhando forte com as plataformas globais, de cloud, infraestrutura as a service, plataforma as a service, DevOps e também temos aplicações mobile. Bom, aqui são os famosos 4Vs do Big Data, então, volume, velocidade, variedade e veracidade. A gente tem muitas informações para serem processadas, recebe transações o tempo todo, saber também das métricas que a gente tem, só que no nosso CPD a gente tem cerca de 20 mil servidores, e é importante para a gente saber como estava a saúde do nosso ambiente, e além de implantar melhorias de monitoração, saber como eu consigo correlacionar os dados de infraestrutura e de aplicação para melhorar o serviço de TI. Quando a gente começou o projeto, a gente definiu que iríamos trabalhar com a arquitetura Lambda, então, a gente usou a definição do Nathan Mars, que é o criador do Apache e do CascaLog, a gente vai ter sempre os dados online, via streaming, com Storm, e também a gente está usando o Hadoop para a camada batch. Então, essa aqui é a definição da arquitetura Lambda. Aqui tem um pouco de uma visão bem macro do que a gente está usando da arquitetura. A gente se preocupou em ter um ponto único de entrada. O ponto único de entrada dos dados é o Kafka. A gente usa o Apache Kafka, ele funciona, é balado em tópicos, os eventos todos caem dentro do Kafka, e os dados são consumidos aí, tanto pelo Storm, para fazer o streaming, e também a gente tem o Camus, que é um job do LinkedIn, para gravar os dados dentro do HDFS. Todos os dados que a gente recebe são serializados em Avro. O Avro é um sistema de serialização de dados, que além de ser fácil, de fácil utilização, ele é baseado em esquemas, ele permite que você compacte os dados. Então, você vai ocupar muito menos espaço no seu disco, por conta dos esquemas Avro. Aqui no BetLayer, tem aqui um desenho de como funciona o Hadoop. A gente está trabalhando de maneira tradicional, então sempre vai ter lá o Masternode com o Namenode, e é distribuído aí as informações pelos Datanodes. Então, a vantagem do Hadoop é que ele é altamente resiliente, as informações são gravadas e distribuídas nos Datanodes, que permite que caso você tenha alguma indisponibilidade, alguma falha, você consegue recuperar, você não perde informações. Além do alto poder de processamento, de gravação dos dados. Para a camada que a gente chama de Near Real Time, nós estamos utilizando o Storm. E aí também tem um exemplo da topologia. O Storm tem sempre os Spouts e os Bolts. O Spout vai fazer o streaming de dados, vai pegar a informação de um lado, passar para o outro, o Bolt permite que você faça alguns filtros, dentro desses dados que são recebidos. Então, se você recebe um grande volume, mas não tem a necessidade de utilizar todos, todos os dados que você recebe na camada de Real Time, você consegue colocar esses filtros dentro dos Bolts do Storm. E a Service in Layer? A Service in Layer, é a camada onde a gente vai conseguir agregar tantos os dados do online, quanto os dados históricos. Para você fazer pesquisa de informações, e ter o acompanhamento do que está acontecendo, se for necessário, você consegue ver os dados que foram gravados aí no passado. Mais para frente eu vou colocar um desenho de como a gente está usando a Service in Layer. Bom, aqui foi quando a gente decidiu, eu tenho só um breve histórico, foi quando a gente decidiu começar a trabalhar com os conceitos de Big Data, e a gente resolveu também participar para criar tecnologias. A gente, acompanhando as tendências do que estava acontecendo, junto com o Facebook, Yahoo, LinkedIn, a gente já tinha, claro, a necessidade de processamento de dados, que justifica ter um Big Data dentro da Produban, e a gente começou a ir atrás de informações, ninguém conhecia a fundo nada, e começamos a estudar, 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 e fazer várias, diversas provas aí, até conseguir chegar onde a gente está hoje. A gente vai começar a explicar aqui, os dois casos de uso que nós temos, implantados e em produção, dentro da Produban. Isso aqui, são dois primeiros casos, a gente está observando aqui, puramente tecnologia, mas é algo que pode ser expandido aí, para N segmentos, a gente pode usar, depois para fazer informações de negócio, aqui é um primeiro caso de uso, que era uma deficiência que nós tínhamos, dentro da Produban, que havíamos notado. Dentro de monitoração, a gente pretende concentrar 100% dos recursos tecnológicos, correlacionar eventos de infraestrutura e aplicação, ampliar o escopo do ambiente de monitoração que nós tínhamos, que a gente identificou que tinha falhas, tinha muitos gaps, não conseguia abranger tudo que era possível, mesmo pela quantidade de volume, e tipos de informações diferentes. E o principal motivo da monitoração, que é ter ela proativa, para reduzir o número de incidentes, através de alertas, e saber se antecipar, para evitar a indisponibilidade, nos nossos clientes finais. E o CIEM também, que é para a parte de segurança, então, havia necessidade, a quantidade de logs, que são tratados, de diferentes dispositivos, para evitar ataques. Então, a gente conseguia também, usar, depois que tinha a arquitetura montada, acoplar junto com o CIEM e a monitoração. Esse aqui era o cenário que a gente tinha, do ambiente de monitoração, uma altura normal. Então, nós tínhamos muitos problemas, com essa utilização. Primeiro, que era a instabilidade das peças, a dificuldade de tratar os grandes volumes de informação. Então, eu tenho ali um DW, mas o DW era bem limitado, eu restringia informações a CPU, memória e disco, e também, não tinha a performance esperada, tinha diversos problemas, por conta do tamanho mesmo, do evento. Tem uma peça para criação de regras, onde eu não conseguia correlacionar, as informações também, os eventos, para ter um alerta eficiente. E o concentrador, que ele simplesmente armazena os alertas, para disponibilizar, para qualquer outro front-end consumir. Então, um front-end de eventos, para alguma equipe, atuar em primeiro nível, os alertas que vão chegar do ambiente. Então, tem alguns problemas, ali embaixo, que basicamente são, esses aqui que eu falei, que nos fez pensar também, vamos trocar isso, colocar monitoração, para dentro do Big Data. São os nossos objetivos, que foram identificados aí, e nos motivou a ser um dos primeiros cases aí, para entrar na utilização do Big Data. Então, o primeiro ponto, a gente queria tornar a monitoração proativa, estabilizar o ambiente, que a gente tinha muitos problemas, com agentes indisponíveis, ou então, a gente ficava zumbi na máquina, e deixava de gerar alertas, e evitar que incidentes ocorressem, dentro do, para os nossos clientes. Então, a gente também, tem, tinha deficiência, de conseguir, fazer o nosso capacity, das máquinas. Por conta dos dados, eu tinha limitação histórica, e, não conseguia ter informação suficiente, para gerar os indicadores necessários aí, e oferecer aos times que, dava um suporte, a servidores, como, como estava a saúde do ambiente deles. aqui é uma amplitude, do que a gente tem, como o escopo de monitoração, aqui são alguns números, então, são 15 mil servidores lógicos, variedade de produtos de infraestrutura, instâncias web, instâncias de application server, instâncias de banco de dados, então, como, sendo uma empresa do grupo Santander, a gente tem, tem a monitoração aí, de diversas aplicações, e, de diversos tipos de tecnologia, que dão suporte aí, aos sistemas que o banco oferece, tá, então, é um ambiente muito vasto, cada um, a informação chega para a gente, de um jeito, e, é aí que, a gente começou a pensar, nos conectores, para colocar os dados, dentro do Big Data. bom, nesse slide, está um pouco ruim de ver, mas, depois, se vocês fizeram da hoje, vai conseguir ver melhor, são, arquitetura lógica, o que? É o conjunto de peças, que a gente utilizou, para fazer com que os dados, percorressem, todo o caminho aí, da batch layer, da speed layer, que fossem armazenados aí, dentro do HDFS, de forma, compactada, então, tem algumas peças, que a gente destaca, que sempre é o Kafka, Storm, o speed layer, e o Hadoop, a gente, como serializou as informações, em Avro, eu tenho ali, uma peça, que foi desenvolvida por nós, que é o Java Proxy, tá, o Java Proxy, ele pega qualquer, um tipo de métrica, e serializa ela em Avro, transforma, o Avro, ele trabalha com esquemas, é bem parecido com o JSON, então, fica fácil de trabalhar, e, disponibiliza esse dado, dentro do Kafka, todo o dado, que está no Kafka, está serializado, e aqui é um desenho, um pouco mais detalhado, das visões de arquitetura, que a gente apresentou, no começo, no começo, ali eu tenho, alguns conectores, que a gente trabalhou, alguns nós desenvolvemos, os outros, são para fazer, algum tipo de colete, por exemplo, eu coleto informações, REST, SOAP, com as APIs, das ferramentas, que oferecem, esse tipo de conexão, para poder serializar, em Avro, e colocar para dentro, do meu bus, que, entraria pelo Kafka, nós temos ali, fizemos um, chamamos de, SQL to Kafka, o que é SQL to Kafka, basicamente, é a mesma coisa, que, tem o, o Spark, para SQL, eu não lembro agora, e também, tinha o Scoop, quando a gente, começou a trabalhar, nesse, conector, essas tecnologias, ainda não havia o Spark, para SQL, e o Scoop, ainda, era bem primário, então, a função é a mesma, ele vai fazer uma query, em um banco de dados, coleta as informações, serializa em Avro, e joga para o Kafka, os robôs, que a gente usa bastante, para monitorar, as webs, que a gente tem, ou serviços, especializados, ali no banco, então, a gente usa com, o JMeter, o JMeter, grava o resultado, numa log, e depois, o Logstash, aí, se responsabiliza, por mandar a informação, diretamente, para o Kafka, já ser realizada, também, e para fazer a monitoração, de infraestrutura, de servidores, a gente está usando, os Abixagent, que, ele está distribuído, aí, já, em cerca de, 30%, 40% do nosso parque, e está coletando, as informações, CPU, memória e disco, diferentes sistemas operacionais, que nós temos, tá, a informação, ela passa aqui, caiu no Kafka, ela já passa a ser consumida, tanto pela Speed, quanto pela BetLayer, e aqui, onde tem o porquinho, ali, que é o Pig, que são os Jobs do Pig, é o que a gente chama, Service in Layer, Service in Layer, ele vai preparar os dados, vai deixar, os dados, estruturados, aí, para serem consumidos, sem você precisar, bater sempre no HDFS, então, a gente tem um Job Pig, que é executado, aí, todas as noites, que ele processa, os dados que estão no HDFS, que são dados cruz, ele processa, e deixa as visões armazenadas, já, dentro do, do HBase, o dado sumarizado, por exemplo, para a Capacity, a gente acaba sumarizando, a informação de hora em hora, com o número limitado, de métricas, não sumariza tudo, são regras específicas, que a gente pega a informação, que sabe, que são visões preparadas, aí, que vão ser, precisam de uma certa velocidade, para ser consumida, tá, e, se você precisa fazer, alguma análise, mais específica, ou uma análise forense, que o Felipe, usa bastante, aí, teria que fazer, direto a exploração, no HDFS, né, que para isso, a gente tem o Hive, para fazer as consultas, e como um visualizador, ali, do HDFS, a gente também usa, o Hill, que é bem bacana, aí, para, para, como interface gráfica, aí, do HDFS, tá, na camada de Speed, a gente está recebendo os dados, no Elasticsearch, do SideStorm, para o Elasticsearch, a gente retém, sete dias, a informação no Elasticsearch, fica possível, de você visualizar, aí, 100% de métricas, dentro da ferramenta, fazer gráficos, correlacionar, também, os dados que chegam, e, para a parte de, para o envio de eventos, a gente tem o QPID, que, é um enfileirador, de mensagens, funciona como o famoso MQ, tá, isso aqui é um open source, para trocar essas informações, com, o CID, CEP, o CID CEP, é uma peça, que a gente, ainda precisa trabalhar melhor, nele, ele, o CEP é de Complex Event Processing, ele recebe as informações, e, seria a nossa peça, para fazer a correlação, trabalhar com o Time Window, de eventos, isso para a gente, é muito importante, saber, a persistência, de quantos eventos anômalos, estão chegando, quando que um evento, é anômalo, que deve chegar, enviar um alerta, aí, para alguém, da nossa operação, tratar e, estabilizar o ambiente, tá. Bom, aqui eu entrei, um pouco mais, nos detalhes, dos conectores, então, a gente tem ali, o SQL to Kafka, que eu falei, os robôs, e o REST, o SOAP, que são, as APIs, que a gente consome, das aplicações, eu citei alguns exemplos, ali, que é, por conta, da nossa infraestrutura, ser imensa, a gente sempre, vai buscar informações, aí, sendo, menos intrusivo, possível, também, com as aplicações, de produção, então, a gente achou, a API, uma boa forma, para coletar, métricas, dessas peças, aí, que estão, dentro do nosso ambiente, tá. Bom, aqui, entrando um pouco mais, no detalhe, da ramada online, teve um cara ali, que eu esqueci de citar, que é o Redis, o Redis, ele é um banco de dados, em memória, tá, e a gente usa ele, para enriquecer os eventos, e também, normalizar algumas métricas, a gente não usa, a interface gráfica, dos ABICs, a gente usa o protocolo, dos ABICs agent, então, o que é a normalização, de métricas, os dados de CPU, memória e disco, de Linux, chega de um jeito, de Unix, chega de outro, dependendo do sistema operacional, a informação vem de um jeito, mas, no final das contas, o que é que você precisa ver? O consumo de disco, o consumo de CPU, o consumo de memória, então, a gente tratou essas informações, e deixou no Redis, sempre que chega alguma métrica de disco, o Storm passa a informação para o Redis, normaliza o evento, e envia ao Elasticsearch, para ser consumido, isso facilita a busca, das informações, quando você precisa ver uma métrica de disco, você não precisa ficar, procurando pelo sistema operacional, além de normalizar as métricas, o Redis é muito importante para a gente, para enriquecer os eventos, com os dados do CMDB, o nosso CMDB, ele traz, além de trazer 100% das informações, dos dados de infraestrutura, ele também traz dados de serviço, então, qual segmento de negócio, que esse servidor está atendendo, qual segmento de negócio, que serve, esse application server, então, ele enriquece com essas informações, o que nos possibilita também, traçar um impacto, caso a gente tenha alguma indisponibilidade, a gente sabe exatamente, qual que é o serviço, que está sendo afetado, fica fácil de fazer as consultas, dentro do, do Elasticsearch com o Kibana, na camada batch, aqui um pouco mais um detalhe também, os dados são sempre gravados, cruz, no Hadoop, e a gente usa ali na Service SimLayer, o HBase, o Phoenix, para fazer as consultas, SQLite dentro do HBase, ele tem um driver aí, para a JDBC, que permite que você faça queries, dentro do HBase, é bem bacana, e o PIG, que faz as gravações, para consultar os dados aí, customizados, a gente usa, fazer as consultas customizadas, tem o Hive, o Hive, para fazer a exploração, essa integração, com o Elasticsearch, a gente ainda está trabalhando, nela, para os dados históricos, o Elasticsearch, ele indexa, a todas as informações, e armazena dentro do servidor, e, isso a gente tem que ter certo cuidado, e estudar melhor, até os plugins que ele tem, para fazer a conexão, com o HDFS, para que, não sobrecarregue, o nosso ambiente, e disponibilize nosso cluster, aqui é um exemplo, do nosso fluxo de dados, então a informação partindo, desde a origem, desde o servidor, e, qual que é o processo todo, que ela corre, o agente Zabix, por exemplo, mandou a informação, a de CPU, memória e disco, o dado é serializado, em Avro, enviado, pelo Java Proxy, que é a peça, que a gente desenvolveu, então a gente, o Zabix, manda a informação, para o Java Proxy, serialize em Avro, postou no Kafka, a gente tem uma retenção, de quatro dias, dentro do Kafka, então, se houver alguma indisponibilidade, nas peças, que estão na frente do Kafka, a gente vai, não vai perder dados, pelo menos, por quatro dias, a gente tem quatro dias, a gente tem quatro dias, de tempo para recuperação, sem perder a informação, e aí, vem todo o outro caminho, que a gente seguiu, passa pelo Storm, o Hades normaliza, e a informação é enviada, para o Elasticsearch, para consumo, para consumo dos dados. Aqui é o mesmo fluxo, só que agora, para a camada batch, para a camada batch, a única diferença, que vai ter, é que o Job Camus, que vai fazer a gravação, dentro do HDFS, com os dados, e, tem os scripts PIG, para fazer a consulta, e tratativa das informações. Bom, aqui a gente, entra com, alguns casos de uso, que, para a gente, está sendo bem bacana, está ganhando bastante valor, para o próprio negócio. Então, fica, aqui é um exemplo, que eu dei, da gestão do serviço, é um gráfico, que eles usam, para saber a saúde, de um sistema, específico, em tempo real. Então, eu tenho ali, no primeiro gráfico, à esquerda, tem o tempo médio, de resposta, que a gente faz, com os robôs, a disponibilidade, da URL, a quantidade, de conexões, que a gente está, tendo no ambiente, que isso aí, normalmente, nós coletamos, com, com a API, de load balance. E o throughput, de transações. Então, algumas, algumas das informações, que, o pessoal, está utilizando bastante, utilizando, eles utilizam, até, esses indicadores, para definição, de nível dos indivíduos, do serviço, análise de impacto, de incidentes, identifica, desvios de comportamento, de alguma aplicação. aqui, aqui, é um outro exemplo, com, os gráficos, de infraestrutura, então, eu tenho aqui, de um certo, de um certo serviço, consigo fazer, saber, se tem alguma máquina, que está com funcionamento, anormal, eu tenho ali, alguns grupos, que são, informações enriquecidas, pelas funções, do CMDB, então, eu tenho, um grupo, com as máquinas de ODAP, um grupo, com as máquinas de aplicação, de database, então, fica fácil, de você fazer, o acompanhamento, de um serviço, completo, essas informações, podem ser feitas, para análise, preditiva de capacidade, desde que a gente, tenha um histórico, aí vasto, para tratar as informações, os dados enriquecidos, com o CMDB, e a identificação, de indivíduos, comportamentos, também. Aqui, eu vou citar, um exemplo, prático, que pode ser feito, pode ser utilizado, e, é um teste de contingência, um teste de contingência, a gente vai para, 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 por exemplo, todos os servidores, de um entorno, ver como é que o serviço, se comporta, e como, como as máquinas, aí, para que são, estão estendidas, quer dizer, a gente tem um trabalho, tem os servidores, estão em cima, no Hypervisor, tem um HyperK, estendido, parou de um entorno, mandou para o outro entorno, as máquinas, então, está tudo em H&A, a gente precisa acompanhar, isso aí, tá? Aqui, é um exemplo, do que, do que dá para ser visto, com, foi visto, no teste de contingência, tá? Nós tínhamos uma relação, de serviços, que, foram afetados, que seriam afetados, e, tínhamos que mostrar, que, foi efetivo, o teste, e que as máquinas, realmente, foram desligadas, qual foi, qual seria o impacto, no serviço, numa situação real, de desastre. Então, a gente viu, que no entorno A, todas as máquinas, ali no data center A, pararam, pararam de reportar métricas, e, para as que estavam, em infraestrutura, estendida em H&A, aumentou o número, de crescimento, no data center B, tá? Então, a gente chegou a zero, com a quantidade, de servidores conectados, e no outro, a gente percebe, um aumento, então, isso serve, como evidência, para mostrar, que o teste, foi feito, e, teve o efeito esperado, pelo menos, para a questão, de infraestrutura. E aqui, são alguns casos, de, da disponibilidade, do serviço, tá? O que foi visto aqui? Dentro do mesmo, intervalo de tempo, onde a gente viu, que as máquinas, foram desligadas, a gente conseguiu, fazer o acompanhamento, desse serviço. Então, para o serviço A, nós não tivemos impacto, na aplicação, porque, nota-se que a URL, não chegou a ficar indisponível, e, o tempo médio, de resposta ali, teve um pico, no final, mas, nada que indisponibilize, tá? Então, ali, está, está um pouco ruim de ver, mas, é o tempo máximo, que chegou, foi em 4 mil milissegundos. Esse gráfico, maior de baixo, mostra a quantidade, de conexões, que a gente teve no ambiente, então, significa que, estaríamos preparados, para essa aplicação, caso tivesse um desastre, nós não perderíamos, aí, não derrubaríamos o sistema. E, aqui, é um outro exemplo, que, já houve a indisponibilidade, na URL. Então, caso isso acontecesse, a gente ia ter um momento, de indisponibilidade, aí, para reportar. E, aqui, é um outro exemplo, desse cara, que ficou indisponível, da URL, a gente olhou, também, por que, que ele indisponibilizou, e viu, que, ele tem uma baixa, um baixo poder, aí, de, de cluster, então, quer dizer, a máquina, está em HA, mas, ficou indisponível, quer dizer, a gente parou, de coletar, no data center, ah, o servidor, foi feito, virou, virou para o data center, B, ele parou, de fazer a coleta, mas, teve, assim, tempo de indisponibilidade, nessa virada. Bom, eu vou passar, aqui, o, o, microfone, para o Felipe, que ele vai falar, aí, do caso de utilização, que foi feito, para, para a segurança, que, a gente estava, com esse entorno, montado, para, para monitoração, e, para fazer, todas as métricas, do CIEM, aí, é uma, era uma grande, uma grande oportunidade, também, para, inserir no nosso ambiente. Bom, pessoal, então, Gabriel, estava com tudo pronto, para monitoração, para conseguir saber, quando o serviço, estava, indisponível, quando uma máquina, afetava o serviço, o meu, sabia tudo, conseguia ter toda a visualização, mas, aí, eu, lá na minha salinha, de segurança, eu precisava ter uma visualização, também, muito parecida, então, a gente precisava saber, tudo o que estava acontecendo, em todos os servidores, a gente precisava saber, quais eram os eventos, de segurança, que estavam sendo gerados, pelas, por todos os appliances, a gente precisava, saber, cara, quando rolou, um evento, de, eleição, ou criação, de usuário, no Windows, ou no IDM, no Free IPA, e, a gente precisava saber disso, de alguma maneira, né, e, aí, acabou que, as necessidades se cruzaram, então, já existia o projeto de Big Deira, para a gente conseguir monitorar, evento de máquina, né, então, a gente sentou, negociou, e falou, bom, legal, vamos juntar, e vamos, também monitorar, os eventos de segurança, vamos, vamos me ajudar a fazer isso, né, e, aí, surgiu uma questão, é, como a gente vai fazer isso, né, de que maneira a gente vai fazer isso, como a gente vai chegar lá, tá, então, aproveitando, toda a infra que, que já havia sido montada, havia sido arquitetada, para o projeto, é, era fácil dizer que, meu, show, a entrada de dados é a mesma, eu vou conseguir usar um logstash lá na ponta, eu vou conseguir usar um syslog, para enviar dados, eu vou conseguir, é, pegar alguma informação, de alguma appliance com SNMP, e, tá show, vou mandar para o mesmo lugar, né, só que, eu tenho que fazer, alguma coisa com esses dados, não, não é só coletar, não é só coletar, guardar, e falar, legal, tá aqui, né, às vezes, para a auditoria, você, você acaba fazendo isso, porque a auditoria, ela só precisa que você colete, e armazene um dado por, sei lá, cinco anos, mas, a gente queria fazer segurança, a gente queria, buscar eventos, que fossem, assertivos, para encontrar, algum, evidência de algum ataque, ou, de alguma brecha, alguma vulnerabilidade, sendo explorada, tá, e aí surgiu, a grande sacada da brincadeira, que era a correlação, né, a gente tinha todo um sistema, para criação, para recebimento dos dados, para armazenamento dos dados, para tratamento dos dados, só que a gente ainda não tinha uma ferramenta, para conseguir correlacionar os dados, né, então, poxa, se aconteceu a, por exemplo, se uma máquina, subiu o tráfego de rede dela, vou pegar lá, pelo evento dos Apex, então, subiu o tráfego de rede da máquina, começou a estourar, esse tráfego na máquina, e, junto com isso, sei lá, ela começou a se comunicar, com milhares de sites, para fora, começou a se comunicar, com alguns IPs estranhos, poxa, eu tenho que juntar, essas duas informações, e eu tenho que conseguir, gerar um alerta, para o meu SOC tratar, né, então, foi aí, que a gente acabou achando, o Splunk, e o Rank, né, para colocar nessa brincadeira, eles são ferramentas, eles começaram, como software livre, eles têm, toda a licença, inclusive, ainda possuem a versão Community, que você pode usar, sem custo, mas, eles também têm a versão Enterprise, né, e aí vem a pergunta, poxa, mas, você estava indo para um caminho, de usar só software livre, e por que que você colocou, uma ferramenta comercial, no meio? Negócio, precisa, das coisas, para ontem, né, então, meu, a gente falou, poxa, legal, vamos colocar o Elasticsearch, vamos colocar o Kibana, vamos desenvolver tudo o que a gente precisa, vamos? Não, o negócio falou assim, cara, legal, lindo, mas eu quero semana que vem, e semana que vem, não dava para fazer, não dava para a gente desenvolver, não dava tempo, então, a gente acabou chegando no Splunk, e no Rank. Qual a grande vantagem, que a gente teve com isso? O Splunk, ele trabalha na camada real, na camada real time, ou near real time, então, ele recebe os dados, ele indexa, ele tem uma busca rápida, e ele tem uma série de ferramentas prontas, uma série de funções prontas, para você gerar dashboards, para você já gerar os alertas, para você fazer toda a análise dos dados que você está recebendo, então, isso foi uma vitória rápida para a gente, a gente conseguiu fazer essa implementação, dessa peça, em dois meses, então, isso foi a vitória rápida, e aí, a Splunk foi, fez uma coisa que nos ajudou mais ainda, ela lançou o Rank, o Rank é o Splunk para a Hadoop, então, ele se conecta no, nos nodes de Hadoop, ele consegue disparar os map reduces lá dentro, e aí, eu consigo fazer a mesma, exatamente a mesma busca que eu faço no Splunk, eu faço exatamente a mesma busca no Rank, e o nosso ganho para o Rank, é a pesquisa, é a análise forense, é a pesquisa de dados históricos, porque, meu, você não consegue, não vale a pena mandar tudo para real time, você tem custos envolvidos, porque, tudo que você faz que é rápido, ele tem um custo maior, então, a gente consegue os dois ambientes, a gente consegue os dois ambientes para trabalhar dessa maneira, e, a quantidade de entregas que a gente tem, meu, os alertas para a área do SOC, nossa, conseguir fazer os atendimentos, conseguir olhar o que está acontecendo na rede, e no Rank, tanto no Rank, quanto no Splunk, os dashboards, no final, você tem que gerar uma visão, você tem que gerar KPI, você tem que, mostrar o entregável para o negócio, então, isso agregou muito para a gente, nesse momento. aqui é um exemplo de algumas fontes que a gente tem, pensando só na visão de segurança, então, meu, proxy web, Fario, ADS, o IDM, o FRIPA, meu, todas as ferramentas de segurança que a gente tem, e tem um lado, como a gente atende instituição bancária, então, a segurança é a necessidade do negócio, então, a gente consegue colocar muitas ferramentas, para a gente conseguir trabalhar e proteger a rede, só que, na hora de gerar a visualização disso, é muito difícil, porque cada ferramenta tem um padrão, então, o desenvolvedor A, ele faz o log de um jeito, o desenvolvedor B, faz o log de outro jeito, ambos mandam por syslog, mas nenhum atende o padrão 5.424, então, foram algumas das dificuldades, que a gente teve, na hora de fazer, essa normalização, a gente falava assim, pô, é só eu te mandar o log por syslog, beleza, chegava lá, não era bem assim, eu mandava o syslog, mas era um syslog totalmente, diferente de qualquer padrão, e, dessa forma, a gente consegue, a partir desse recebimento, dos dados no OpenBus, da análise que a gente faz, a gente consegue gerar o output, para o nosso time de respostas a incidentes, e a gente consegue segurar, a galera de entrar lá no banco, que prevenia as fraudes. Além disso, a gente decidiu dar mais um passo, que também era uma necessidade, quando você tem um alerta simples, ah, eu tenho uma URL, que eu suspeito, que pode, estar rolando, data exfiltration, vazamento de dados, eu tenho que bloquear essa URL, no meu proxy, e aí você imagina, poxa, milhares de URLs chegando, você tem serviços de inteligência, que te enviam muitas informações, e tudo isso chegando, e tudo isso chegando, e você tem mais milhares de incidentes acontecendo no parque, e, cara, imagina uma equipe, para você ficar só bloqueando o URL, imagina uma equipe, para você ficar lá no IPS, bloqueando o IP, imagina uma equipe, putz, teria que ser enorme, e não dá, então a gente começou a pensar muito na automação, junto com o Splunk, a gente conseguiu fazer bastante disso, então a gente consegue gerar um alerta, a partir do alerta a gente já roda um script, ou manda alguma coisa via API, manda uma informação, a gente consegue interagir com diversas ferramentas, para gerar esses bloqueios automáticos. Agora, achei legal mostrar um pouco do nosso modelo de resposta incidente, O modelo que a gente usa é baseado no NIST, a gente não inventou nada, então é um modelo conceitualmente utilizado em N locais. Então a gente tem basicamente quatro fases, quando você fala de resposta incidente, e para todas elas você precisa de muita informação, muito input de informação, então todo esse projeto, ele está trazendo um ganho absurdo para a empresa, para o negócio em si. Então você tem um primeiro passo que é a preparação, a preparação é onde você cria os alertas, você recebe os inputs de inteligência, você cria as monitorações da sua rede, então você tem um time que fica, cara, como alguém pode me atacar? Ou, como que, se alguém se aproveitar de um Heartbleed, como que eu vou conseguir, pegar isso acontecendo? Como que eu vou saber, se alguém for lá bater no site do banco, e explotar um Poodle da vida? Puxa, você tem que pensar nisso, e você tem que pensar da maneira mais absurda, e é aí que a gente consegue se preparar para o que vai vir. Então, nesse estágio a gente consegue criar os alertas, gerir tudo isso, e a gente passa para a produção, entre aspas, é onde a gente vai conseguir detectar, se algum evento acontecer, gerar alerta para isso, e, com isso, a gente tem a resposta ao incidente, isso é um ciclo, você sempre vai ter um incidente, você vai ter que ter a resposta, na resposta, você vai ter que, meu, o analista vai chegar, vai olhar, vai pegar os dados, vai ter certeza do que aconteceu, meu, houve um problema, havia uma vulnerabilidade, houve a explotação, puxa, seguramos o ataque na metade, ele não conseguiu vazar com os dados, mas a gente pegou tudo isso, no final de tudo isso, é mais informação que você gera, aliás, mais dados que você gera, então, com todos esses dados, você chega no passo de forense, que é a análise pós-incidente, então, você vai pegar toda essa informação, todos esses dados que você fez, a sua resposta no incidente, e você vai ter que tirar as suas lições aprendidas, e os IOCs, eu não sei se o IOC é uma palavra conhecida por todos, um termo conhecido por todos, mas é o índice de comprometimento, de máquina, então, dependendo do índice que você tem em uma máquina, você consegue fazer automações com isso, dependendo do índice de comprometimento de uma máquina, você consegue automaticamente bloquear essa máquina, derrubar da rede, fazer N ações com diversas ferramentas. Como que a gente gera alerta? Eu falei um pouco disso, então, a gente tem a necessidade, a gente tem um cara lá que fica pensando, pensando, imaginando, é quase um time de marketing, você fica imaginando o que você pode fazer, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode criar, aonde você pode olhar, de onde você pode tirar mais informação, o que você pode juntar, é tipo brincar com o Lego, o que você pode juntar para criar esse castelinho diferente, o que você pode juntar para criar uma outra perspectiva da situação, então, é o trabalho mais gostoso do mundo, você conseguir pensar em tudo isso, você montar tudo isso, e um outro input que acontece com muito, muito, muita, muita frequência, é a auditoria, então, o banco é auditado o ano inteiro, chega o auditor, você entra do seu lado, estou vendo aqui que você tem uma lâmpada, você coleta logs dessa lâmpada? Não, é, deveria, aí vem uma cartinha, cara, tem que coletar log da lâmpada, você fala, para que? mas tem, e aí a gente tem todo esse processo que a gente passa, então, meu, primeira coisa, a gente vai lá, coleta o log, a gente tem que trabalhar esse log, tem todo o processo de normalização, meu, entendimento, às vezes é um log todo quebrado, você tem que consertar isso, arrumar, lá, lá, e aí você chega nos logs processados, então, você vai ter tudo certinho, tudo bonitinho, saber qual campo é o quê, o que você pode pegar dali, o que você joga fora, eventualmente, a casca da árvore, você joga fora, e com os logs de sistemas é a mesma coisa, vai ter uma parte que você vai jogar fora, e isso, sei lá, uma palavra, uma linha, você fala, é uma palavra, não faz a diferença, só que quando você pensa em petabytes, faz muita diferença, às vezes um espaço faz toda a diferença, então, isso é uma parte do processo que ela é muito, muito, muito importante, e aí depois disso a gente cria o log, cria o alerta, cria o alerta é a parte mais fácil, você já tem informação, você já sabe o que você tem que ligar, você escreve a busca, meu, é a parte mais fácil, tá? aqui um exemplo, de processo de melhoria, um input que a gente acaba fazendo para processo de melhoria, então, a gente gera algumas queries com buscas históricas, para conseguir chegar a um ponto, fala assim, poxa, por exemplo, eu tenho ali dos event codes de Windows, se eu não me engano, é o 4625, que é aquele azul, então, às vezes você chega e você fala assim, poxa, determinado evento, eu recebo um volume absurdo, o quanto eu tiro desse evento, qual o retorno, qual o retorno desse investimento, de armazenar esse evento em real time, o que ele está me trazendo de positivo? Numa dessas você fala assim, cara, não está trazendo nada, então é um evento que você tira do real time, e manda só para a sua camada histórica, e ele pode fazer a diferença um dia, para fazer uma busca forense, alguma coisa, mas cara, para o real time não vai, e aí você economiza, você economiza o dinheiro do negócio, melhor do que trazer segurança para o negócio, é não gastar dinheiro, cara, então, é um exemplo do que a gente consegue fazer, com essas buscas. Aqui, é uma informação importante, às vezes a gente pode dizer até apedrejado, porra, você está pegando software livre, e você está fazendo dinheiro em cima, não cara, calma, a gente faz isso, a gente gosta muito disso, mas a gente também busca fazer, trazer o retorno para a comunidade, então, a Produban hoje, ela é sponsor de todos esses projetos, ela ajudou também, meu, NIN projetos, todo projeto que a gente acha que é legal, que a gente começa a usar, a gente sempre entra nesse âmbito de tentar ajudar, tentar doar, tentar contribuir, mais do que só com a informação, além de tudo, tudo que a gente fez do OpenBus também está no GitHub, então, o link está aí embaixo, na roda pela página, é legal, se alguém quiser, puxa, eu vi uma peça de código que esses caras usaram, que achei legal, achei do caralho, entra lá, pega, é uma forma da gente conseguir contribuir, com toda a contribuição que a gente recebeu, com todos os dados que a gente recebeu, dá para montar, todo o ambiente que a gente colocou, 100% dos códigos estão dentro do GitHub, então, está disponível para todos baixarem, a gente também está disponível sempre para conversar aí, e discutir a respeito da arquitetura, da solução, a quantidade de máquinas que a gente utilizou para fazer isso, também, e colocar toda essa engrenagem aí, para funcionar, esse monte de peças, que a gente uniu, colocou junto, para criar aí, um ecossistema gigante, estamos usando hoje, para monitoração, e para monitoração de métricas, para monitoração de segurança, mas que pode ser utilizada aí, para vir em coisas, para o negócio, para a própria tecnologia, é um mundo de informações aí, que a gente tem para tratar. Aqui a gente colocou os links, da maioria do material que a gente usa, da maioria de todos os softwares que a gente usa, para até ajudar a guiar, se tiver alguém que, estou entrando nesse mundo, estou querendo começar a trabalhar com Big Data, por onde eu começo, onde é que eu acho, no Google. Então, além do Google, a gente colocou os links diretos aqui, para facilitar mais ainda. E é isso pessoal, aqui tem nossos contatos, se alguém quiser trocar uma ideia, meu, puxa, vi uma peça que você fez, eu também usei, tem muita discussão, que a gente mesmo acabou criando, durante o evento, a gente usa Storm, puxa, viu Spark, e agora, o que é melhor? Então, a gente acaba entrando nessa discussão, e isso é extremamente saudável, a gente convida vocês, se vocês quiserem, meu, vamos bater um papo, vamos trocar ideia, porque a melhor maneira, de a gente criar um projeto, foda, é essa, a gente conseguir trocar informação, a gente conseguir trocar experiências, e a gente vai conseguir montar, algo próximo do melhor, se não for o melhor, pelo menos algo muito próximo disso. A gente testou umas 500 peças, antes de chegar aí também, tivemos conta de um retrabalho, um monte de coisa, porque, ou, você tem que ver muito, o que vai atender melhor, a sua necessidade, você tem um mundo de informações, ali para tratar, todo dia surge uma peça nova, que, pode ser promissora, bastante promissora, então, esse processo de decisão, aí, não é tão simples também, tem peças que são muito semelhantes, só que, a gente tem que ver, a nossa real necessidade, porque elas são semelhantes, mas, cada um tem uma, tem uma função, que é mais específica, então, ela melhora uma coisa, piora em outra, então, isso é importante para ter, a necessidade. E é isso aí, pessoal, não sei, alguém tem alguma dúvida, que queira, tem outro, não foi nesse, vou pegar lá, tem, Olá, primeiramente, obrigado, a apresentação, que vocês trouxeram, é bastante interessante, é difícil, instituições ligadas a bancos, trazer tantas informações, internas, do que foram feitas, na camada da apresentação, vi que vocês usaram o cabana, vocês usaram mais alguma coisa, para a camada da apresentação, para visualização, de dados, gráficos, enfim, em visualizadores, para facilitar a tomada de decisão? É, a gente, a gente optou, hoje está com o Kibana, por estar vindo junto com os dados do, do Elasticsearch, mas a gente já provou, provou algumas outras, tem um cara que, dá para você formar vários gráficos, bem legais também, que é o próprio Grafana, e tem, N outras peças aí, que podem ser utilizadas, para a fontiante de eventos, quer dizer, a gente identificou algum desvio, e mandou um evento, a gente tem um sistema, que foi desenvolvido internamente, que a gente chama de, portal da monitoração, e é onde o pessoal, faz toda a gestão, lá dos alertas que chegam, tá, então, o evento chega lá, a partir do Big Data, crava a informação, lá dentro do front-end, e segue para, para a atuação, dentro do time da, da operação, então, tem o Grafana, que a gente chegou a usar, tem, o Grafite, foi uma das peças, também, que, possibilita, que você visualize os dados, e tem N outras, você pode colocar, o solo, com o rio, então, tem bastante peça, bem parecida, hoje, o Elasticsearch, é a que, está atendendo, melhor a gente. Desculpa, só para, para complementar, o problema que a gente tem, é, sobre todo, o usuário final, ele não quer trocar a sua, ferramenta de visualização de dados, então, na verdade, a camada do serviço, serve para, a presentar esses dados, então, temos de tudo, temos de produtos comerciais, tipo tabló, até ferramentas libres, tipo EG, até, carregar um banco de dados, tradicional, para fazer consultas SQL, na verdade, é que, por projeto, porque, nós temos um problema, de educação do usuário final, para, começar a usar, esse tipo, de novas tecnologias. Ok. Bom dia a todos, é, eu não sei se vocês podem, assim, falar por alto, qual que seria, mais ou menos, o volume médio, de eventos, que vocês recebem, por dia, em termos de, sei lá, gigabytes, terabytes, petabytes, e, se vocês usam, uma, a versão padrão, do Hadoop, ou, se vocês usam, uma distribuição, Horton Work, por aí. A gente não está com 100% das informações, dentro do nosso ambiente, mas a gente já está recebendo, bastante evento, a gente já está chegando, a picos de 20 mil TPS, e, pelo fato da informação, estar serializada em Avro, impacta muito, muito mesmo, o dado, tipo, bem diferente, do Text Plan, então, a gente está gravando hoje, aproximadamente, 200 ou 300 gigas por dia, mas a gente está com cerca de 30% do nosso ambiente, tá? E, quanto à distribuição do Hadoop, a gente fez alguns testes, com a distribuição nativa, tentamos montar alguma coisa em cima dessa distribuição, fazer um deploy mesmo, de todo o ambiente, a gente fazer um administrador, acabou não indo para frente. fizemos alguns testes com o Hortonworks, e a gente está usando a versão da Cloudera hoje, para fazer o manager do Hadoop. Mais alguma pergunta? Acabou o tempo? É bom. Queria agradecer a todos aí, para a gente estar sendo bem legal estar aqui, está sendo um prazer, obrigado, se a gente tiver alguma dúvida, é só procurar a gente aí, que a gente conversa, pode passar por e-mail também, que é a vontade aí. Beleza? Obrigado.